MÚSICA Eu canto a música que ninguém nunca escutou Eu canto a música que ninguém nunca escutou Tá escutando? Tá escutando? MÚSICA Veja, parece ser uma música Pode ser, mas só toca Numa velha vitrola Que ninguém nunca usa MÚSICA Eu canto a música que ninguém nunca escutou Eu canto a música que ninguém nunca escutou MÚSICA Eu canto a música que ninguém nunca escutou MÚSICA Eu canto a música que ninguém nunca escutou MÚSICA 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 MÚSICA